O projeto é um projeto muito grande, porque salva as pessoas, resgata a cidadania das pessoas e, na verdade, foi um grande interesse da Secretaria que trabalha com as pessoas e a questão da cidadania, com a busca da cidadania. Então, nós estamos aqui hoje assinando o primeiro convênio, que tenho certeza pode ser o que vai puxar muitos para que nós possamos encher essa quadra de pessoas, de jovens, de homens, de mulheres, que realmente estão numa situação difícil, que estão necessitando de apoio, porque o poder público não tem como dar conta só assim. Numa cidade como Nova Iguaçu, ampla, com um milhão de habitantes, nós temos que ter apoio da sociedade civil de projeto certo. E isso aqui é um projeto de respaldo que, com certeza, vai crescer cada vez mais, se depender do apoio da prefeitura. Pessoal, aqui foi o primeiro passo. A partir da Código, nesse momento, nós vamos estar levando essa proposta para o prefeito, pedir desmanfiar, conscientizando as secretarias da importância que ele tem na nossa cidade, onde a juventude está tão refém de determinadas situações, de determinadas violências, que nós possamos unir força para que a secretaria também abraça e que isso aqui torne-se um megaprojeto com muito orgulho e com o apoio da prefeitura de Nova Iguaçu.